Música Gente querida, hoje falaremos sobre a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. Nós havíamos chegado ao final do século I, no entanto, como eu havia dito no vídeo anterior, nós voltaremos um pouco no tempo para dar uma atenção especial a um acontecimento que marcou para sempre a história do povo judeu e que, consequentemente, tem uma grande relevância para a compreensão da história da igreja cristã. Até porque a queda de Jerusalém representa o cumprimento exato das palavras de Jesus. Eu vou analisar alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre esta profecia, dando ênfase principalmente aos textos contidos nos evangelhos sinópticos, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas. A destruição de Jerusalém e de tudo o que havia dentro da cidade, incluindo o templo, veio a acontecer por conta da grande revolta judaica contra a dominação romana, que teve o seu início em meados do ano 66. Esta grande revolta é também chamada de a Primeira Guerra Judaico-Romana e foi motivada, a princípio, pelas tensões religiosas evoluindo para protestos contra o pagamento de tributos que acabaram gerando ataques contra os cidadãos romanos. Esta guerra chegou ao fim quando as legiões romanas, sob o comando de Tito, sitiaram e destruíram o centro da resistência em Jerusalém e derrotaram as restantes forças judaicas no ano 70. Ou seja, esta guerra durou três anos e meio. Segundo Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, depois de Nero ter exercido o poder durante 13 anos e tendo os reinos de Galba e Oto durado um ano e seis meses, Vespasiano, que havia se distinguido nas operações bélicas contra os judeus, foi nomeado imperador na própria Judéia, após ser proclamado Senhor Absoluto pelo exército ali acampado. Encaminhando-se então a Roma, pôs em mãos de seu filho Tito a guerra contra os judeus. Depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a quem decapitaram. E depois de todos, Tiago, o justo, o irmão de Jesus Cristo. O que depois da ascensão de nosso Salvador, foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém e morreu sendo jogado do pináculo do tempo pelos judeus. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder de Cristo, que havia ligido, Ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, dirigiram seus passos para todas as nações, para ensinar a mensagem. E não apenas eles, também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pereia chamada Pela. Tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, A justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Quem, pois, quiser saber com exatidão os males que então caíram sobre a nação em todo lugar e como especialmente os habitantes da Judéia viram-se empurrados ao fundo das calamidades, Quantos milhares de jovens, de mulheres e de crianças morreram pela espada, pela fome e inúmeras outras formas de morte E quantas e quais cidades da Judéia foram sitiadas E também, quantos horrores e pior do que horrores atingiram os que se refugiaram na mesma Jerusalém por ser uma metrópole muito fortificada Assim como a índole de toda a guerra, os acontecimentos que nela se sucederam e como finalmente a abominação da desolação anunciada pelos profetas se instalou no próprio templo de Deus, tão célebre antigamente, que sofreu todo tipo de destruição e, por último, foi aniquilado pelo fogo, tudo isso encontrará na narrativa escrita por José. José, filho de Matias, sacerdote originário de Jerusalém foi o mais famoso de todos os judeus de sua época e não somente entre seus compatriotas, mas também entre os romanos ao ponto de ser honrado com uma estátua em Roma e seus livros serem considerados dignos de uma biblioteca Ele nasceu no primeiro ano de Calígula, 37 a 38 d.C. Entrou em contato com os romanos em 64 Em 66, comandou parte das forças revolucionárias da Galileia e caiu prisioneiro dos romanos em 67 Desde sua libertação em 69, tomou parte dos acontecimentos ao lado dos romanos e viveu em Roma o resto de seus dias Ele expôs toda a antiguidade judaica em 20 livros completos e a história da guerra romana de seu tempo em 7 livros Assim como outros livros intitulados sobre a antiguidade dos judeus Seus relatos são dignos de crédito E segundo Joséfo, houve uma série de sinais que precederam a guerra Um astro que se deteve sobre a cidade semelhante a uma espada de dois gumes e um cometa que durou todo um ano Outra vez, quando antes da insurreição e dos distúrbios que levaram à guerra estando o povo reunido para celebrar a festa dos pães asmos uma vaca que o sumo sacerdote conduzia ao sacrifício pariu um cordeiro no meio do templo E a porta oriental do interior, que era de bronze e muito pesada e que havia sido fechada ao anoitecer com dificuldade por 20 homens que a trancaram solidamente com ferrolhos presos com ferro além de ter gonzos profundos abriu-se sozinha à sexta hora da noite E passada a festa, não muito tempo depois apareceu um fantasma demoníaco de tamanho incrível E antes do pôr do sol apareceram pelo ar em redor de toda a região carros e falanges armadas que se lançavam através das nuvens e rodeavam as cidades E o que é mais terrível Um homem chamado Jesus, filho de Ananias homem simples, camponês, quatro anos antes da guerra quando a cidade desfrutava da maior paz e do máximo esplendor veio a festa, pois era costume que todos erigissem tendas em honra a Deus E de repente começou a gritar pelo templo Voz do oriente, voz do ocidente, voz dos quatro ventos, voz sobre Jerusalém e sobre o templo Voz dos recém-casados e casadas, voz sobre todo o povo Dia e noite gritava isto por todas as vielas Mas alguns cidadãos notáveis, irritados pelo mau agouro prenderam o homem e maltrataram-no, enchendo-o de feridas Mas ele, que não falava em proveito próprio nem por conta própria, continuava gritando aos presentes o mesmo que antes Pensando então os chefes que a agitação daquele homem era algo demoníaco conduziram-no ante o procurador romano Ali, dilacerado com açoites até os ossos não suplicou nem derramou uma lágrima Mas, tornando sua voz tão chorosa quanto possível a cada ferida respondia Ai, ai de Jerusalém Além destes sinais, segundo Flávio José Houve um evento que marcou o princípio da destruição de Jerusalém Os Edomitas, antigos inimigos de Israel, atacaram a Cidade Santa Várias vezes na história de Israel quando este era atacado por seus inimigos pagãos os Edomitas entravam para destruir e desolar a cidade aumentando assim, grandemente, a miséria de Israel Você pode conferir no segundo livro de Crônicas Capítulo 20, versículo 2 Capítulo 28, versículo 17 Também deu uma conferida em Salmos 137, versículo 7 Ezequiel 35, de 5 a 15 Amóis 1, versículo 9 e versículo 11 Obadias, versículo 10 ao 16 Você vai verificar exatamente isso Os Edomitas continuaram fazendo o mesmo E durante uma noite no ano 68 d.C., imediatamente Antes do cerco de Jerusalém por Tito Os Edomitas cercaram Jerusalém com 20 mil soldados Quando eles esperavam fora dos muros, segundo José Ali enrompeu uma tempestade assombrosa de noite Com extrema violência, ventos muito fortes Grande quantia de água, raios contínuos e trovões terríveis Com abalos e ruídos impressionantes da terra por causa de um terremoto Essas coisas foram uma indicação manifesta que alguma destruição estava vindo sobre os homens Quando o sistema do mundo foi posto nesta desordem E ninguém duvidava que esses assombros Prenunciavam alguma grande calamidade que estava chegando Esta era a última oportunidade de escapar da condenada cidade de Jerusalém Todo aquele que desejasse fugir Tinha que fazê-lo imediatamente, sem demora Os Edomitas entraram na cidade e foram diretamente ao templo Onde assassinaram 8.500 pessoas, degolando-as Ao encher o templo de sangue, os Edomitas saíram como loucos pelas ruas da cidade Saqueando casas e assassinando todos que encontravam Incluindo o sumo sacerdote Este foi o evento que, de acordo com o historiador José Marcou o princípio da destruição da cidade Desde este dia, pôde-se datar a queda dos seus muros E a ruína dos seus assuntos E foi logo após esta tragédia que se deu o cerco de Jerusalém por Tito E vou confessar para vocês que é muito difícil falar sobre a queda de Jerusalém Pois os sofrimentos ocasionados pela grande revolta judaica São indescritíveis Os exércitos romanos, comandados pelo general e futuro imperador Tito Vieram uma parte por terra Outra parte pelo mar Se juntaram acima da Palestina ao norte E vieram descendo Destruindo tudo o que encontravam no caminho Alguns estudiosos dizem que foi nesta ocasião Que as cavernas ou mosteiro de Qumran Foi derrubado ou abandonado pelos seus moradores Por causa da invasão dos romanos E, diante disso, eles esconderam nas cavernas de Qumran O que eles tinham de mais precioso Que eram os rolos de suas bibliotecas Conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto Que só seriam descobertos no ano de 1945 Ou seja, quase dois mil anos depois Os exércitos vieram dominando as cidades Vencendo toda a resistência Quando chegaram na Galiléia Os romanos capturaram o general José Que mais tarde veio a adotar o nome de Flávio Joséfo E ele acabou colaborando com os romanos Por considerar que não haveria possibilidade Dos judeus vencerem a guerra Desta forma, ele passou para o lado de Tito Tornando-se porta-voz dos romanos E intérprete nas negociações entre Roma e Jerusalém Os romanos chegaram em Jerusalém no ano 66 Jerusalém se tornou o último reduto dos judeus Que vieram de todas as partes Para se refugiarem ali Porque além de ser o último bastião Da resistência judaica Jerusalém possuía o que era de mais precioso Para o povo judeu Eu estou falando do templo Os romanos já haviam tentado passar pelas muralhas Para poderem tomar a cidade Mas não tiveram sucesso em nenhuma de suas tentativas Pois os judeus Que eles chamavam de rebeldes De insurgentes Eles se negavam a desistirem Eles resistiram bravamente Ante as ameaças romanas A cidade de Jerusalém Era muito fortificada Impenetrável para os ataques romanos Seus vários muros Feitos com várias camadas de grandes pedras Resistiram As batidas ferozes Das máquinas romanas Uma das portas Do templo Feita toda em bronze Maciço Era tão pesada Que era preciso Como eu já falei 20 homens fortes Para abri-la Tornando o templo Um lugar impenetrável Ao inimigo E por conta da dificuldade Que estavam encontrando Para tomarem a cidade Os romanos Viram a necessidade De traçarem Um plano diferente Um conselho de guerra Foi convocado por Tito E duas estratégias Foram levantadas Ou eles Invadiriam Imediatamente a cidade De forma violenta Ou eles Sitiariam a cidade Impedindo que seus moradores Pudessem sair Para obter Os produtos necessários Para sua subsistência Isto Levaria Ainda que de forma Mais lenta Os moradores A ficarem Cada vez mais Debilitados E fracos E mais cedo Ou mais tarde Eles teriam Que se render E esta foi A estratégia Adotada pelos romanos O exército Fez trincheiras Ao redor De toda a cidade Num cerco Que durou bastante tempo E que foi Bastante difícil Também De ser concretizado Durante o cerco Havia na cidade De Jerusalém Segundo os números De José Três milhões De pessoas Eram judeus De todo o mundo Que haviam chegado A Jerusalém Para a celebração Da páscoa E ficaram ali presos Devido ao cerco Dos romanos Embora este número Seja considerado Um exagero Por parte De alguns autores O fato É que a quantidade De judeus Por conta Da páscoa Era muito grande Havia escasseio De alimentos Milhares de pessoas Morriam de fome Segundo José A fome Excede todos os sofrimentos Mas nada Ela destrói mais Do que o senso De dignidade Pois o que Em outro tempo Seria dito Como digno de respeito É depreciado Em tempo de fome Assim As mulheres Tiravam os alimentos Da própria boca Dos maridos Os filhos Da de seus pais E o que é Demasiado lamentável As mães Das bocas De seus filhos Enquanto os seres Mais queridos Se consumiam Entre suas mãos Nada os refreava De tirar-lhes As últimas gotas Que os permitiam viver Os rebeldes Usavam espantosos Métodos de tortura Para descobrir comida Obstruíam a uretra Dos desgraçados Com grãos De legumes E transpassavam-lhes O reto Com varas Pontes agudas Padeciam-se tormentos Que espantam Apenas por ouvidos Até confessar A posse De um único pedaço De pão E descobrir Um só punhado De farinha escondida Rapazes e jovens Inchados Vagavam pelas praças Como espectros E caíam mortos Onde a dor O escolhesse Os doentes Não tinham forças Para enterrar seus parentes E os que teriam Podido Negavam-se Por serem tantos Os mortos E pela incerteza De seu próprio destino De fato Muitos caíam mortos Junto aos que tinham Acabado de enterrar E muitos iam A sua tumba Antes que a necessidade O impusesse Não havia lamento Nem choro Por essas calamidades A fome Afogava os sentimentos E os que lentamente Morriam Contemplavam com olhos secos Os que morriam Antes deles E pior do que tudo isso Eram os ladrões Penetravam nas casas Como ladrões de tumbas Despojavam os cadáveres E depois de arrancar Os panos Que cobriam seus corpos Iam embora Entre risadas Testavam o fio De suas espadas Nos cadáveres E provando o ferro Atravessavam alguns Que já caídos Ainda viviam Mas se alguém Lhes pedia Que utilizasse nele Sua força E sua espada Desdenhavam-no E abandonavam-no A fome E tudo o que expirava O levava fixamente Para o templo Porque deixava vivos Atrás de si Os rebeldes A necessidade Fazia com que Levassem tudo à boca E quando recolhiam alimento Até indignos Dos animais Irracionais Mais repugnantes Levavam-no Para comer escondido E assim acabaram Por não abster-se Nem dos cintos E dos calçados Tiravam as peles De seus escudos E as mastigavam Uma mulher Notável Por suas riquezas E sua linhagem Que havia fugido Para Jerusalém Com o resto Da multidão E que com esta Compartilhava o assédio Teve todos Os seus bens Confiscados Pelos tiranos E o resto Do seu enxoval E o pouco alimento Que encontraram Foi sendo roubado Por pessoas armadas Que entravam A cada dia Mas como ninguém matava Movidos pela ira Ou pela compaixão E cansada De buscar alimentos Para outros Que já eram impossíveis De encontrar em parte alguma Com as entranhas E a medula Transpassadas Pela fome Tomou como conselheiras A cólera E a necessidade E se lançou Contra a natureza Agarrando Seu único filho Uma criança Ainda de peito E disse Criatura desgraçada Em meio a guerra A fome E a revolta Para quem vou guardar-te Entre os romanos Se por acaso Cairmos vivos Em suas mãos A escravidão Mas a fome Se antecipa A própria escravidão E os rebeldes São ainda piores Do que ambas as coisas Eia Seja alimento Para mim Maldição Para os rebeldes E fábula Para o mundo A única coisa Que faltava As calamidades Dos judeus Enquanto dizia Essas coisas Deu morte A seu filho Depois assou E comeu A metade O resto Guardou escondido Em seguida Apareceram os rebeldes E farejando A ímpia exalação Ameaçaram a mulher De degolá-la Imediatamente Se não lhes mostrasse O que tinha preparado Ela então lhes disse Que para eles Guardava uma boa porção E revelou O que restava De seu filho O horror E o pasmo Surpreendeu-os Na hora E ficaram cravados No lugar Diante daquele espetáculo Mas ela disse É meu próprio filho E eu o fiz Comei Pois também Eu comi Não sejais Mais brandos Do que uma mulher Nem mais compassivos Do que uma mãe Mas se por escúpulos Mas se por escúpulos Piedosos Recusais Meus sacrifícios Eu já comi por vós Fique o resto Também para mim Depois disto Aqueles foram Se tremendo Foi a única vez Em que se acovardaram E que de mau grado Cederam a mãe Tal comida Em seguida A cidade inteira Encheu-se de horror E todo mundo Estremeceu Ao ser-lhe apresentado Frente aos olhos Aquele crime Como sendo Seu próprio E entre os esfomeados Havia pressa Para morrer E uma certa inveja Pelos que haviam se adiantado Morrendo antes de ouvir E contemplar Semelhantes horrores Depois de anos de cerco Os corpos Jaziam apodrecidos Nas casas Ruas Esgotos da cidade Causando um cheiro Insuportável A ponto de as pessoas Comerem a carne Dos que iam morrendo Para que também Não viessem a morrer de fome Segundo José Os últimos dias Daquela guerra Foi um tempo Quando os dias Eram gastos Em derramamento de sangue E a noite Em temor Foi um tempo Quando era comum Ver cidades Cheias de cadáveres Quando os judeus Entraram em pânico E começaram a matar Indiscriminadamente Uns aos outros Quando os pais Matavam com lágrimas Toda a sua família Para evitar Que eles recebessem Tratamento pior Dos romanos Quando em meio A terrível fome Mães matavam Assavam E comiam Seus próprios filhos Vejam Deuteronômio 28 53 A profecia Exatamente sobre isso A profecia de Moisés Quando a terra Inteira Estava cheia de fogo E sangue Quando os lagos E mares ficaram vermelhos Devido aos corpos mortos Que flutuavam Por toda parte Jogados nas praias Enchando ao sol Apodrecendo e partindo-se Quando os soldados romanos Capturavam as pessoas Que estavam tentando escapar Então as crucificavam Em média 500 pessoas Eram crucificadas por dia Seja crucificado Seja crucificado Caia sobre nós O seu sangue Sobre nossos filhos Tinham gritado Os apóstatas Aproximadamente 40 anos antes Mateus 27 22 a 25 No ano 70 A muralha Finalmente se rompeu Jerusalém caiu E os romanos Entraram E destruíram E a saquearam Juntamente com o templo E quando tudo tinha terminado Mais de um milhão De judeus Tinham sido assassinados No cerco de Jerusalém Quase outro milhão De pessoas Foram vendidas Como escravos Por todo o império E toda Jerusalém Queimava em ruínas Virtualmente Despopulada Os dias de vingança Tinham chegado Com uma intensidade Horrível E sem misericórdia Jerusalém Assim como o templo Estava nas mãos dos romanos E ao entrar na cidade José nos conta Que Tito se encheu De admiração Pela sua força De fato Ao contemplar A sólida altitude Das torres A magnitude De várias das pedras E a precisão De suas junções E ao ver Quão grandes eram Sua amplitude E quão vasta Sua altura Claramente Exclamou Tito Lutamos com Deus Do nosso lado E foi Deus Quem derrubou Os judeus Daqueles baluartes Pois O que as mãos humanas Ou máquinas Podiam fazer Contra aquelas torres Tais foram As confissões Do general pagão Certamente Deve ter sido O circo mais terrível De toda a história Do mundo registrado Tito Não podia negar A ansiedade Que tinha Por querer Tomar o tempo Com todos Os seus tesouros Mas contrário As suas ordens Um soldado Montado nos ombros De um de seus camaradas Atiou fogo Em uma pequena porta Dourada No pátio exterior Mas conforme Flávio José Escreveu Em sua obra Guerras judaicas Ele disse exatamente o seguinte Aquela construção Que era o templo Deus havia Sentenciado A muito Para o fogo E agora Havia chegado O dia fatídico Um dos soldados Sem esperar ordem E sem temer O que haveria de fazer Mas movido Por um impulso Sobrenatural Tomou Um tição de fogo Da madeira Que ardia E ajudado Por um companheiro Lançou O petardo Terrível Através De uma das janelas Douradas Do templo Quando as chamas Cresceram Um grito Tão agudo Quanto a tragédia Ouviu-se Da parte dos judeus Pois aquilo Que haviam guardado Tão cuidadosamente Estava para ser destruído Enquanto o santuário Ardia em chamas Não se mostrava Misericórdia Pela idade Nem posição social Ao contrário Crianças E velhos Leigos E sacerdotes Iam sendo Massacrados Igualmente Pelos soldados O imperador Determinou Que a cidade inteira E o templo Fossem arrasados Até aos fundamentos Com exceção Das torres altas De Fasael Ípico E Mariam E aquela parte Da muralha Que cerca A cidade Pelo oeste O resto O resto da muralha Foi de tal forma Nivelada A não deixar Aos futuros visitantes Qualquer indicação De que ali Antes Tinha sido Um local Habitado Pois é Propou-se algumas Partes da muralha Mas o templo Foi nivelado Ou seja Não ficou Pedra Sobre pedra Ao ponto de Joséfo dizer Que se alguém Quem não conhecesse A história Chegando naquele lugar Não saberia Que ali um dia Teve uma construção Em 1968 Foram feitas Escavações Que desenterraram Muitas das pedras Que foram derrubadas Do muro do templo E da cidade Joséfo menciona ainda Que muitas das pedras Foram quebradas Para tirar O ouro Que havia derretido E caído Do teto do templo Portanto Por causa disso Até o assoalho Foi arrancado Pois como o ouro Também Caía nas frestas As pedras A única forma De retirá-lo Era arrancando As pedras Os números Que pereceram Sobre Vespasiano No país E sobre Tito Na cidade No período De 67 a 70 Depois de Cristo Por fome Facções internas E pela espada romana Chegou a casa De 1 milhão 350 mil 460 pessoas E assim Como o templo Queimado As pedras Da fortaleza Antônia Arrancadas De seus alicerces Com as fundações Do templo Reviradas Pelos soldados Romanos Em busca do ouro Derretido No incêndio Cumpriu-se A predição De Jesus Tito mal sabia Que alguém Que era maior Que ele Tinha dito Não ficará Aqui pedra Sobre pedra Que não seja derrubada Mateus 24 2 O templo Foi realmente Arrasado Até as fundações De acordo Com a palavra Do Senhor Esta foi A recompensa Dos judeus Por sua iniquidade E impiedade Para o conquisto De Deus Como já foi dito Aqui Muitos outros Cristãos Deixaram Jerusalém Antes do cerco Ser formado Eles viajaram Para Pela Uma vila Além do Jordão Onde permaneceram Até que Adriano Eles permitiu Retornar As ruínas Da antiga cidade Quando analisamos As escrituras Percebemos com clareza Que a destruição Do templo Representou O castigo De Deus Contra A incredulidade E rebeldia Dos judeus Em Deuteronômio 28 Moisés Predisse O que aconteceria Leia o texto Completo Vou citar aqui Apenas O versículo 53 Ao 55 E comerás O fruto Do teu ventre A carne De teus filhos E de tuas filhas Que te der O Senhor Teu Deus No cerco E no aperto Com que os teus Inimigos Te apertarão Quanto ao homem Mais mimoso E delicado No meio de ti O seu olho Será maligno Para com o seu irmão E para com a mulher Do seu regaço E para com os demais De seus filhos Que ainda lhe ficarem De sorte que não dará A nenhum deles Da carne De seus filhos Que ele comer Portanto Nada lhe ficou De resto No cerco E no aperto Com que o teu inimigo Te apertará Em todas As tuas portas Em Mateus 23 34 a 39 Jesus falou Para os fariseus Portanto Eis que eu vos envio Profetas Sábios e escribas A uns deles Matareis E crucificareis E a outros deles Açoitareis Nas vossas sinagogas E os perseguireis De cidade em cidade Para que sobre vós Caia todo o sangue justo Que foi derramado Sobre a terra Desde o sangue De Abel O justo Até o sangue De Zacarias Filho de Baraquias Que matastes Entre o santuário E o altar Em verdade Vos digo que Todas estas coisas Hão de vir Sobre esta geração Jerusalém Jerusalém Que matas os profetas E apedrejas Os que te são enviados Quantas vezes Quis eu a juntar Os teus filhos Como a galinha Junta os seus pintinhos Debaixo das asas E tu não quiseste Eis que a vossa casa Vai ficar deserta Porque eu vos digo Que desde agora Me não vereis mais Até que digais Bendito o que vem Em nome do Senhor É muito provável Que pelo fato De serem judeus Quando os discípulos Ouviram Jesus dizer Que a casa deles Ficaria deserta Que ele estava Se referindo A Jerusalém E tudo o que nela Havia Isto incluía o templo E é por isso Que quando Jesus Saiu do templo Um dos discípulos Jesus lhe disse Mestre Olha que pedras E que edifícios Como se quisesse dizer É isso mesmo Que o Senhor disse Que o castigo de Deus Sobre o nosso povo E nação Implica na destruição Do templo É importante destacar Que os discípulos Antes da morte E ressurreição de Cristo Eram fortemente judaicos Em todos os seus pensamentos E associações Eles conectavam o Messias Ao templo de Jerusalém O tabernáculo Foi o primeiro templo Usado pelos hebreus Até a construção De um templo fixo Era chamado De templo do Senhor Sua principal característica É que o tabernáculo Era móvel Devido a necessidade Do povo de deslocar Pelo deserto Durante o êxodo Do Egito Até a conquista Da terra prometida O templo de Jerusalém Construído durante O reinado de Salomão Utilizando material Que havia sido acumulado Em grande abundância Por seu pai E antecessor O rei Davi Situava-se no cume Do monte Moriá Também chamado Monte do templo Ao leste de Jerusalém E de acordo com a Torah A Bíblia hebraica Esse templo Foi construído No local onde Abraão Havia oferecido Isaac Como sacrifício O templo Foi construído Durante o reinado De Salomão E ele seguiu Os projetos arquitetônicos Que Davi Seu pai Havia recebido De Deus Por inspiração Primeiro livro de reis 6, 1 Primeiro livro de crônicas 28, 11 e 12 Esse templo Foi construído Em torno do ano 970 a.C. E era o símbolo E o centro Do poder religioso E político Dos judeus Este templo Foi saqueado Várias vezes E acabou por ser Totalmente incendiado E destruído Por Nabucodonosor Uns 420 anos Mais tarde E todos os seus tesouros Foram levados Para a Babilônia Cerca de 90 anos Após isso O templo Foi substituído Por uma versão Mais simples Construída por Zorobabel Governador de Judá Sendo apoiada Pelo funcionário Esdras E pelos profetas Zacarias E Agel Este segundo Templo Foi construído Após o regresso A Jerusalém Assim que o cativeiro Babilônico Terminou No mesmo local Onde o templo De Salomão Existira antes De ser destruído Diferentemente Do primeiro Templo Esse templo Não tinha A Arca da Aliança O Urim E Tumim O Óleo Sagrado O Fogo Sagrado As Tábuas Dos Dez Mandamentos Os Vasos Com Maná Também não tinha O Cajado de Arão A novidade deste Templo É que havia Na sua corte exterior Uma área Para os prosélitos Que eram adoradores De Deus Mas que não se submetiam Às leis do judaísmo No século I Antes de Cristo No ano XIX Antes de Cristo Para ser mais preciso Herodes O Grande Querendo ganhar O apoio dos judeus Propôs restaurá-lo Ordenando Uma remodelação Ao templo Considerada por muitos Judeus Como uma profanação Com o propósito De agradar a César Tendo mandado construir Num dos vértices Da muralha A Torre Antônia Uma guarnição romana Que dava acesso direto Ao interior do pátio Do templo Certos autores Designam o templo Após esta intervenção Por terceiro templo Mas na concepção Dos judeus Não se poderia mudar A arquitetura do templo Pois Deus havia dado O modelo a Davi E ordenou Que se seguisse O modelo Pré-determinado por ele No entanto Herodes seguiu apenas Os seus próprios interesses O fato é que Durante o período Em que permaneceu Erguido Do ano 1515 a.C. Ao ano 70 d.C. O templo O templo foi o centro Do culto e adoração Do judaísmo Veja o que o historiador Joséfe escreveu Se referindo ao templo De Herodes Estava todo Recoberto de lâminas De ouro Tão espessas Que quando despontava O dia Ficava-se tão arrebatado Pela sua beleza Como pelos dourados Raios do sol Quanto aos outros lados Onde não havia ouro As pedras eram tão brancas Que aquela soberba massa Parecia de longe Aos estrangeiros Que ainda não as tinham visto Um monte coberto de neve Milhares de homens Estiveram envolvidos Na construção do muro De Arrim do templo Que no lado oeste Tinha cerca de 500 metros De comprimento As enormes pedras Foram assentadas Sem argamassa O peso de uma delas Era quase 400 toneladas E de acordo com o erudito Não havia outra Do mesmo tamanho No mundo antigo No entanto Hoje somente O muro ocidental De sustentação Da esplanada do templo Permanece de pé Sendo chamado de O muro das lamentações Portanto Não é de admirar Que os discípulos de Jesus Ficaram impressionados Com a afirmação Feita por Jesus De que o templo Seria destruído novamente Veja o texto de Marcos 13 De 1 a 4 E saindo ele do templo Disse-lhe Um dos seus discípulos Mestre Olha que pedras E que edifícios E respondendo Jesus Disse-lhes Vês estes grandes edifícios Não ficará pedra Sob pedra Que não seja derrubada E assentando-se ele No monte das oliveiras De fronte do templo Pedro e Tiago E João e André Lhe perguntaram em particular Diz-nos Quando serão essas coisas E que sinal haverá Quando todas elas Estiverem para se cumprir Quando analisamos Esta passagem Nos evangelhos sinóticos De Mateus E Lucas Para uma melhor compreensão Da mensagem de Jesus Percebemos que Jesus Revela aos seus discípulos As coisas que iriam acontecer Jesus fala sobre a destruição do tempo Sobre as perseguições Que haveriam de vir E sobre a sua segunda vida Em glória E a necessidade De vigilância Que devemos ter Jesus estava Na última semana De seu ministério terreno Ele estava em Jerusalém Para celebrar a Páscoa E ia diariamente Ao templo ensinar E se encontrar Com os fariseus E por conta disso Eles se envolveram Numa série de embates E controvérsias Sobre pontos práticos E doutrinários Do judaísmo E da expectativa judaica E diante das palavras De Jesus Os discípulos Não queriam E não podiam acreditar Que o templo Seria destruído novamente E note que para o judeu Dentro do templo No local chamado Santo dos Santos Deus se manifestava Pois o Santo dos Santos Era o local Da presença de Deus E o templo Era o único lugar Em que os judeus Podiam adorar Ali eram oferecidos Diariamente Os sacrifícios a Deus E os sacerdotes Ministravam ali E era ali Que os judeus Iam obter o perdão Para os seus pecados Mediante oferta de animais Ou manifestar a sua gratidão Através de outras ofertas De acordo com a lei de Moisés E era ali Que os sacerdotes Operavam segundo A própria instituição Estabelecida por Deus O templo Era o centro da religião Que Deus O próprio Deus Havia revelado No Antigo Testamento Deus iria abolir O que ele mesmo Havia instituído O templo Havia sido construído Seguindo as orientações Que o próprio Deus Havia minuciosamente Dado a Davi Portanto A destruição do templo Pelo próprio Deus Representaria um castigo Muito grande Para o povo de Israel Isso sem falar Que a destruição do templo Estava associada ao fim do mundo Ou ao fim da era presente Pois os judeus Dividiam a história Em duas etapas Antes e após A vinda do Messias Antes da vinda do Messias Os judeus estariam Debaixo do regime Dos povos inimigos Sofrendo toda sorte De dor e sofrimento E este período Era chamado de A era presente E a era vindoura Seria inaugurada Com a vinda do Messias Que viria Para reverter A situação de opressão Na qual o povo judeu Estaria submetido E colocaria Israel E consequentemente Jerusalém Como o centro do mundo E os judeus Dominariam sobre a terra Juntamente com o Messias Ficou mais claro agora Perceber Que para os discípulos Era difícil de entender As palavras de Jesus Pois a destruição do tempo Representava o fim da era presente Ou o fim do mundo Pois é No entanto Elas foram literalmente Cumpridas Cerca de 40 anos Depois de terem sido Faladas E da mesma maneira Que o Senhor Jesus havia predito O Evangelho de Lucas Capítulo 19 43 a 44 Registra as seguintes palavras Porque dias virão sobre ti Em que os teus inimigos Te cercarão de trincheiras E te sitiarão E te estreitarão De todos os lados E te derrubarão A ti e aos teus filhos Que dentro de ti estiverem E não deixarão em ti Pedra sobre pedra Pois que não conheceste O tempo Da tua visitação Em Mateus 22 De 1 a 14 Jesus numa discussão Com os fariseus Conta uma parábola De um rei Que deu uma festa De casamento do seu filho E os convidados Não quiseram vir Para as suas bodas O rei mandou Outros emissários Mas estes também Foram rejeitados e mortos O versículo 7 Nos diz assim E o rei Tendo notícia disto Encolerizou-se E enviando os seus exércitos Destruiu aqueles homicidas E incendiou a sua cidade Os judeus sabiam Que nesta parábola O rei era Deus O casamento do filho É a vinda de Cristo E o encontro com seu povo Os convidados Eram o povo judeu Os emissários Que foram chamar Os convidados Eram os profetas E a rejeição deles Significava a rejeição de Deus Jesus estava dizendo Que Deus mandaria Destruir e queimar A cidade Porque os judeus Recusariam Receber o filho dele Lucas 21 De 20 a 24 Diz assim Mas quando virem Jerusalém Cercada de exércitos Sabem então Que é chegada A sua desolação Então os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem No meio da cidade Saiam E os que estiverem Nos campos Não entrem nela Porque dias de vingança São estes Para que se cumpram Todas as coisas Que estão escritas Mas ai das grávidas E das que amamentarem Naqueles dias Porque haverá Grande aperto na terra Ira sobre este povo E carão ao filho da espada E para todas as nações Serão levados cativos E Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que os tempos Dos gentios Se completem Diante de todas Essas passagens Temos um quadro Nítido diante de nós Jesus anunciou Que a cidade E consequentemente O templo Seria sitiada De exércitos Que viriam como Instrumentos De justiça E ira Da ira de Deus Contra aquele povo Pela rejeição Não somente dos profetas Mas do próprio Messias O filho de Deus Que trincheiras Seriam construídas Contra a cidade Por esses exércitos Inimigos Que a cidade Seria invadida Queimada E arrasada Que a sua população Seria massacrada Morta a espada O templo Seria destruído Pedra a pedra E os seus sobreviventes Seriam dispersos Pelo mundo todo Foi exatamente isso O que aconteceu Sim Jesus era profeta A Bíblia É a palavra de Deus E nos afirma Que além de profetas Jesus era sacerdote E rei Jesus é o filho de Deus E eu espero Que após tudo O que aconteceu E que hoje Temos acesso De maneira tão clara Você tenha Uma posição bem diferente Daqueles que negaram O Messias A destruição do tempo Representa o castigo De Deus Contra a incredulidade E a rebeldia dos judeus E hoje O castigo de Deus Alcançará a incredulidade E rebeldia De todo aquele Que negar O sacrifício De seu filho Jesus Cristo Que você Longe de ser Um incrédulo E um rebelde Possa ser Um cristão verdadeiro Esta É a única forma De você ser livre Da ira vindoura A ira de Deus Virá No dia do juízo E todo pecador Está sujeito a ela Mas o que recebe A Jesus como seu salvador É livre dela Como diz 1 Tessalonicenses 1, 10 Esperar dos céus A seu filho A quem ele ressuscitou Dos mortos A saber Jesus Que nos livra Da ira futura Que seja assim Com você meu irmão Em nome de Jesus O que mais ela É feia de Deus A сыra